Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 22ª Sessão Ordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nézio Xavier Lemes. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godim. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Temos a presença de doze vereadores. Convido o nobre vereador Caio César da Silva Martori para fazer a leitura de um texto da Bíblia. Peço que todos fiquem em pé. Palavra dos ímpios. Dizem com efeito nos seus falsos raciocínios. Breve a nossa vida e cheia de tristezas. Quando chega a morte, não há nenhum remédio. E também não se conhece ninguém que tenha voltado da habitação dos mortos. Por acaso viemos à existência e depois dessa vida seremos como nunca se tivéssemos sido. A respiração dos nossos anis é um fumo e nosso pensamento é uma centelha de bater do nosso coração. Apagada ela, o nosso corpo voltará ao pó e o nosso espírito dissipar-se-á como um ar subútil. Coloco em votação a ata da vigésima primeira sessão ordinária do ano de 2021. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Itú, 4 de agosto de 2021. Ofício 1062. Assunto, moção número 841 de 2021. Respeitosas saudações. A presidência da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú vem pelo presente encaminhar a cópia da moção número 841.000. Não, 841.000 é que está repetido esse número. 841 de 2021. De autoria do vereador, doutor Marcos Moraes dos Santos. Marcos Moraes e demais vereadores apresentada e aprovada na sessão ordinária do Legislativo Ituano, realizada no dia 3 de agosto de 2021. Aproveito a oportunidade para reiterar expressões de elevada estima e distinção e distinta consideração. Atenciosamente, Tiago Gonçalves, presidente. Gabinete do vereador, doutor Marcos Moraes dos Santos. Vereador PSL. Pessoas porque elas são pobres ou negras. Então, temos que delinear atividades. Acho que eu só vou ler então aqui a imenta. Delinear atividades para poder dizer que as pessoas que as praticam são indesejáveis. E o uso de drogas é ideal para isso. É uma forma indireta de demonizar certos grupos e manter a ordem social. Diz ele. Paula Leite, usar drogas faz parte do direito e buscar felicidades. Defende neurocientistas. Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, Estado de São Paulo. Ofício número 588 de 2021-C. Senhor presidente, com nossa respeitosa saudação, vimos a presença de Vossa Excelência face à unânime aprovação da moção número 117-2021 de autoria do vereador Alexandre Escombate, subscrita pela vereadora Cristina Vicente dos Reis Fernandes, cuja cópia apensamos a este para informar que registramos em ata e ora estamos externando os protestos desta idilidade às mudanças contidas na proposta de emenda à Constituição PEC 32-2020, que altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. Ressalta o autor que, criticado por especialistas e autoridades brasileiras, o texto da proposta de emenda constitucional traz embutido em si uma série de peculiaridades que podem se revelar extremamente nocivas ao Serviço Público Nacional, caso sejam efetivamente implementadas. Certos da atenção de Vossa Excelência e na expectativa de que a proposta de emenda à Constituição PEC 32-2020 não seja aprovada pelo Congresso Nacional e, no aguardo do prestigioso apoio a esta frente, antecipamos os nossos agradecimentos, reiterando votos de estima e consideração e apreço. Solicitamos que eventuais respostas a este ofício sejam encaminhadas no endereço eletrônico Câmara, arroba, câmaratupan.sp.gov.br. Assinado, Eduardo Akira Edamitsu, presidente. Oficio número 112 de 2021, administrativo da Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Piedade, 13 de agosto de 2021. A Câmara Municipal de Piedade, Sr. Adilson Castanho, presidente. Prezado Senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Julho de 2021. Subvenção convênio 001 de 2019. Subvenção convênio número 002 de 2019. Subvenção convênio número 002 de 2021. Subvenção convênio número 003 de 2019. Subvenção convênio 001 de 2020. Subvenção convênio 003 de 2021. Subvenção convênio número 001 de 2021. Subvenção convênio número 002 de 2020. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição. Neuza, Neisa Elizabeth Tomás, financeiro. Projeto de lei número 16 de 2021. Da autoria da vereadora Neuza Maria dos Santos Godinho, PSDB. Dispõe sobre a implantação da política municipal de práticas integrativas e complementares em saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS do município de Piedade. Projeto de lei número 16 de 2021. Projeto de lei número 16 de 9 de agosto de 2021. Dispõe sobre a implantação da política municipal de práticas integrativas e complementares em saúde, PMPICS, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS do município de Piedade, São Paulo. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece diretrizes para criar o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, PMPICS, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS do município de Piedade, São Paulo, Entendendo aos termos das políticas estadual e federal de práticas integrativas complementares. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, entende-se por práticas integrativas e complementares todas aquelas que, devidamente regulamentadas e desenvolvidas por meio de ações integradas de caráter interdisciplinar, se somam às técnicas da medicina ocidental moderna, entre as quais se incluem as das medicinas tradicionais, tais como homeopatia, medicina tradicional chinesa barra acupuntura, medicina antroposófica, plantas medicinais e fitoterapia, termalismo social, crinoterapia, arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, chantaia, terapia comunitária integrativa, ioga, apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia, terapia de florais e outras, incluindo as práticas que possam vir a ser incorporadas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde, bem como promover a implantação de outros recursos terapêuticos complementares aprovados pela Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares e Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde. Parágrafo 2º. As práticas integrativas e complementares se constituem em política pública que contempla ações de promoção e recuperação da saúde e de prevenção de doenças, observando-se seu preceito legal e os requisitos de segurança, eficácia, qualidade, uso racional, acesso e a necessária abordagem de modo integral e dinâmico do processo saúde e doença, no ser humano e no ser humano e na sociedade. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. 2º. 12º. 질bo¬no e complementares pelas Secretarias de Estado e outros órgãos estaduais sob coordenação da Secretaria de Estado da Saúde. Artigo 4º. Para a concepção dos objetivos propostos, a criação e regulamentação da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, PMPI e CES, deverão ser adotadas estratégias de gestão que assegurem a participação intersetorial dos órgãos oficiais, bem como representação de organizações sociais e entidades associativas e científicas afins. Artigo 5º, a execução do Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, PMPI e CES, deverá ser descentralizada, respeitando a vocação municipal e a estruturação da rede de competências da cadeia produtiva, programando e executando de forma integrada as questões educacionais avaliadas, diagnosticadas, ambientais e científico-tecnológicas, dentro de uma ampla estratégia de desenvolvimento municipal. Artigo 6º, caberá ao Poder Executivo definir as secretarias e demais órgãos estaduais cujas ações se relacionem com o tema da política à hora instituídos, que atuarão de modo articulado para a concepção dos objetivos comuns de que trata esta lei. Artigo 7º, o disposto nessa lei poderá ser desenvolvido diretamente pelo Poder Executivo ou mediante acordos com entidades privadas sob fiscalização e controle público. Artigo 8º, os órgãos e entidades do Poder Executivo, cujas ações se relacionem com o tema da política, da política à hora aprovada, devem promover a elaboração ou a readequação de seus planos nos programas, projetos e atividades na conformidade das diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas. Parágrafo 1º, caberá ao Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, PMPICS, promover, incentivar e prestar assessoria técnica para a implantação e desenvolvimento de programas congêneres no âmbito do município. Parágrafo 2º, o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, PMPICS, promoverá ações nas instituições que mantêm interface com as atividades propostas na área da saúde, agronomia, agronomia, meio ambiente, ensino, pesquisa e outras possíveis áreas de interface, visando dar suporte à plena expansão de suas atividades. Artigo 9º, as despesas decorrentes da execução desta lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas sem necessário. Artigo 10º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei estabelece no âmbito do município de Piedade, São Paulo, a Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde. Foi elaborado de acordo com a Portaria 971, de 3 de maio de 2006, do Ministério da Saúde, que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde. As práticas integrativas e complementares, PICS, são tratamentos baseados em técnicas milenares, com efeitos já comprovados cientificamente, desenvolvidos para prevenir e tratar diversas patologias em um contexto geral. Não somente a doença em si, mas a sua origem, o que desencadeou aquela determinada enfermidade, pois visa identificar o problema em sua totalidade, mente e corpo. Em alguns casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos em doenças crônicas, realizando um alinhamento emocional e físico para o bem-estar do indivíduo. Vale ressaltar que as PICS, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, promovem uma nova cultura de cuidado, fortalecendo o vínculo terapeuta-utente, com empoderamento do indivíduo e seu protagonismo e responsabilidade no processo de cura. visando garantir o mais alto grau de saúde para todos os seres humanos, a Organização Mundial da Saúde, OMS, em 1972, criou o Departamento de Medicina Tradicional, a fim de encorajar os países membros a utilizarem abordagens mais naturais, seguras e custo-efetivas. As PICS são utilizadas como recursos terapêuticos em diversos sistemas públicos e privados de saúde, como nos Estados Unidos e Inglaterra. Já no Brasil, o foco necessário para tais terapias veio em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, qual institucionalizou em seu Sistema Único de Saúde, com a nomenclatura de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, PICS. A partir daí, por meio de relatórios e portarias, diversos documentos e eventos nacionais passaram a fazer parte da trajetória de implantação das práticas integrativas, destacando-se o esforço de regularizar a homeopatia, a acupuntura, o uso de plantas medicinais e fitoterapia, a adoção de práticas corporais e meditativas, entre outras viabilizadas pela criação de convênios e por diversos grupos de trabalho dedicados a elaborar projetos e políticas para a área. Seguindo por esse âmbito, o Ministério de Saúde lançou o Manual de Implantação de Serviços de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, o PN-PIC, Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, o qual contempla as diretrizes e responsabilidades institucionais para a oferta desses serviços de atendimento. Os dados são evidentes. O quanto mais terapias vêm ganhando espaço nos sistemas de saúde do Brasil, dados comprovam que no ano de 2017, 8.200 unidades básicas de saúde ofertaram o PICS. No ano de 2018, 16.007 unidades básicas de saúde ofertaram o PICS. No ano de 2019, 17.335 unidades básicas de saúde ofertaram o PICS, abrangendo mais de 942.970 participantes. Já o último levantamento, realizado em 2020, indicam a presença das PICS em 100% das capitais e em 77% dos municípios brasileiros. Diretamente no Estado de São Paulo, as PICS estão sendo ministradas em 367 municípios, representando um total de 56,89% do Estado. Ainda pelo lado estatístico, o estudo realizado pela doutora mestre Islândia Maria Carvalho de Souza, Instituição Fio Cruz, aponta que o gasto médio das PICS para o SUS correspondem a 0,008% do valor total relacionado às despesas ambulatoriais do referido sistema. levando a concretizar que o custo-benefício dessas terapias milenares são mais acessíveis ao indivíduo em qualquer comunidade. Ainda pelo âmbito de quão as práticas integrativas e complementares estão desempenhando grandes resultados e mostrando seus benefícios aos pacientes, o Conselho Nacional de Saúde, CNS, aprovou a recomendação número 041, de 21 de maio de 2020, no seguinte texto, que procedam à ampla divulgação das evidências científicas referentes às práticas integrativas e complementares em saúde, PICS, produzidas pela Rede de Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativas, MTCI Américas, pelo Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, e pelo Centro Latinoamericano e do Caribe de Informação em Ciências de Saúde, dispostas em seus respectivos sítios eletrônicos e ao Ministério da Saúde, que disponibilize a produção de materiais de comunicação para gestores, trabalhadores e usuários com informações atualizadas sobre o uso adequado das PICS neste momento de pandemia da COVID-19. Recomendação número 41, de 21 de maio de 2020. Tal documento considera as evidências científicas produzidas pela Rede de Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativas das Américas, pelo Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, CAB-SIM, e pelo Centro Latinoamericano e do Caribe de Informação de Ciências e Saúde, Bireme, OPAS, OMS, sobre o uso das práticas nesse momento de pandemia. Segundo ainda, por esse contexto, a proposta do uso de práticas integrativas durante a pandemia COVID-19 tem o intuito de melhorar a qualidade de vida de pacientes, familiares e profissionais da saúde. Tais práticas trazem resultados no autocuidado, equilíbrio mental e emocional das pessoas, tanto no isolamento social, durante o tratamento e em sequelas deixadas por ela, amenizando assim os sintomas emocionais e físicos mediante as técnicas ministradas e ainda aliviando a sobrecarga nos setores específicos como fisioterapia e psiquiatria. É nesse contexto que as práticas integrativas surgem como uma opção de tratamento complementar e como uma forma de promoção da saúde e prevenção de agravos decorrentes da situação de pandemia. Por isso, e por outros motivos, solicito o apoio das senhoras e senhores vereadores para que este projeto se viabilize de modo articulado em nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de agosto de 2021. Assinado, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres pares e o projeto de lei será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Passamos à leitura e votação dos requerimentos. Requerimento número 89 de 2021. Solicita notificação ao DR para executar reparos em um buraco na rodovia Bungiro-Nacal próximo ao bairro dos Ortizes. Sr. Presidente, considerando que a rodovia Bungiro-Nacal é uma rodovia de grande importância para o município, conectando vários bairros e também fazendo ligação com a rodovia Raposo-Tavares, que dá acesso à capital e por onde passa um grande número de caminhões que fazem o escoamento de produtos agrícolas e abastecem todo o estado de São Paulo. Considerando que existe um buraco que cresce a cada dia, expondo aos usuários ao risco de graves acidentes. Fotos em anexo. Requeiro à mesa, obedecidas às formalidades regimentais e ouvido ao igrejo plenário que se oficia ao responsável pela rodovia Bungiro-Nacal, que se providencie com urgência reparos no quilômetro 87, próximo ao bairro dos Ortizes, a fim de evitar acidentes e oferecer segurança aos motoristas que utilizam a rodovia. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço esse requerimento solicitando providências, uma vez que se trata de reivindicação recorrente dos munícipes e o descaso com a rodovia tem colocado usuários ao risco de acidentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, de 6 de agosto de 2021, assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários desta casa, todos que estão aí nas mídias sociais, meu boa noite a todos. Venho aqui reiterar novamente, falei na tribuna livre na sessão passada, sobre o requerimento 89-2021, que é uma vergonha, porque a ADR, sabendo desse caso, pelas redes sociais com certeza, ou passando por ali, e infelizmente tem que ser notificado, levado a um requerimento, para que ele possa tomar providência. E chega o caso de nós estarmos fazendo documentação para que a pessoa possa tomar algo, uma providência que está vista de todos. Infelizmente, presidente, temos um órgão que não funciona nesse município, não só de hoje. Estou no segundo mandato, creio que esse órgão tem atrapalhado o nosso município no crescimento. É uma vergonha o que está acontecendo na Bugira Nacal. Não tem terceira faixa, não tem os cuidados com praca de sinalização, tudo o que você pede não tem. E quero aqui abrir um parênteses. Em parênteses, na sessão passada, nossa amiga vereadora Maria Vicentina, disse que procurou também o órgão, e infelizmente eles falaram que não tem como fazer o serviço, que não tem mão de obra, não tem como fazer um serviço daquele. É uma vergonha que nós estamos passando no nosso município aqui, de um descaso. Piedade é muito importante para o Estado de São Paulo, no seu esclarecimento agrícola, e essa rodovia é uma rodovia que vem há anos, sendo prometida a terceira faixa, sendo prometida melhorias, e até hoje não é feito nada. Quero aqui pedir o apoio desse requerimento, presidente, e também, se puder também a gente fazer depois, uma convocação ao responsável pela ADR, para que possa vir fazer uma reunião conosco nessa casa aqui, para que nós podamos mostrar para ele que nós, dessa casa, precisamos ter mais respeito, porque a população acredita muito em cada um de nós, pelo nosso trabalho, e peço aqui que o presidente faça esse requerimento depois. Obrigado, presidente. Quero uma parte, por gentileza. Pode falar. Então, na verdade, essa casa já convocou o DR no início desse mandato, para que viessem até aqui, uma reunião presencial, e esse pedido foi negado, e a justificativa era a questão da pandemia. Vamos refazer-se o requerimento, para ver se agora eles podem nos dar essa atenção. Bem lembrado, presidente. Muito bom. Obrigado a todos. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais ninguém para discutir, coloco em votação. Obrigado. 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 Só um minuto, o computador da vereadora Maria Vicentina não está abrindo para votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 90 de 2021. Questiona quais ruas localizadas no bairro Boa Vista estão aptas a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendido às demais disposições regimentais, que se questione o senhor prefeito quais das ruas próximas à Serraria do Quinho, no bairro Boa Vista, estão aptas a receber denominação. Solicito também que nos encaminhe o croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, este pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar as referidas vias. Vereador, plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de agosto de 2021. Vereadora Dilson Castanho, DEM. Em discussão, o requerimento. Mesa constituída, nobres pares, população presente, e aos que nos assistem pelas redes sociais, boa noite a todos. O que me traz à tribuna é em relação ao requerimento de dar denominação às vias no nosso município. Eu vi que também tem mais um requerimento, acho, do nobre vereador baiano nesse sentido, e eu acho isso muito importante e necessário. O que acontece? Nosso município é muito grande, fala-se que tem mais de 3 mil quilômetros de estrada de chão, verdadeiramente isso a gente não tem no papel, não tem isso documentado, comenta-se que tem, mas a gente sabe que algumas ficam abandonadas e fecham, extinguem, não tem mais. E o município como o nosso, que é um município que está inserido na intenção de se tornar estância turística, penso eu que o primeiro passo é que as estradas, que as PDDs tenham nome. Como que o município, se ele se tornar turístico, já é de intenção turística, como que você vai trazer um visitante para aqui, para o nosso município, se nem no Google ele consegue achar? Eu fiz requerimento para a região ali da Cachoeira da Fumaça, Bairro dos Preces, os bairros que estão mais distantes, a Prefeitura me respondeu que no momento ela não tem mão de obra suficiente para isso, tecnologia suficiente para isso, mas eu acho não. Eu peço aos nobres pares que seja uma força tarefa de todos nós, obviamente que a gente vai dividir aqui, escolher os nomes, para quem vai se dar o nome e tudo mais, eu acho que isso a gente pode tratar nessa casa, criar um sistema para isso, mas eu acho importantíssimo que nós, no decorrer desses quatro anos de mandato, a gente consiga, no mínimo, denominar as PDDs do nosso município, as ruas... Pois não, o novo vereador. É, meu bem, tem uma parte, presidente? É o seguinte, quando o senhor fala que não consta nem no Google, mas nem asquelas que estão com o nome não constam no Google, tem PDDs que foram denominadas lá em 1996, 98 e até hoje não constam no Google. Então, ou seja, isso daí não é somente a denominação, concordo, que tem que ser denominada, mas não somente a denominação, mas tem que inserir essa atualização no Google, que não é feito. Eu, inclusive, teve uma PDD recentemente, que eu comecei a fazer o teste, eu fiz a inserção dele, de acordo com o projeto de lei, então existe a possibilidade disso. Eu acho que tem que cobrar também da prefeitura que sejam inseridas todas as PDDs que hoje já estão denominadas. Sim, quando eu falo que a gente tem que denominar, é muito claro que as que já têm nome estejam no Google. Uma ou outra aparece, uma ou outra aparece, não são todas. Permite uma parte, Nobre? Só para contribuir com o que ele falou, em relação ao Google, por exemplo, na verdade você tem que mandar uma solicitação de denominação de via para eles, e eles respondem se quiserem e quando quiserem. Eu já fiz isso quando eu trabalhava na prefeitura diversas vezes. Por exemplo, só para citar um exemplo, um bairro aqui da Zona Urbana, que é o bairro do Bom Pastor, ele não tinha a denominação na plataforma Google, no Google Maps, das ruas, e estão todas denominadas oficialmente na prefeitura, porque já é um núcleo consolidado. A maioria foi atendido o meu pedido, eu tenho os registros de quando eu solicitei, mas ainda tem duas ruas que eles não atenderam, eu fiz mais de uma vez, não retornaram, infelizmente não sei qual o critério que eles utilizam. Então, concordo, a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, mas a questão de inserir nas plataformas digitais aí é um trabalho que depende, não depende de nós aqui, depende mais da plataforma digital. É isso, obrigado. Sim, agradeço a contribuição dos nobres pares, mas eu creio que a gente tem que tirar a piedade desse anonimato. Isso não pode acontecer, né? Nós temos, a nota eletrônica já chegou para os produtores, mas o endereço no Google não consta, então alguma coisa não bate. Então, a obrigação, a grande obrigação nossa é cobrar. A nota eletrônica chega, mas o endereço eletrônico não. Então, são essas coisas e a gente tem que reivindicar, tem que ir atrás do deputado, alguém, né? Tivemos também a título só de contribuir, tem a ver com o que nós estamos falando, eu, nobre vereador Wande, estivemos no parlamento regional e nessa, na comissão de tecnologia, temos aqui, eu e o Jefferson, vamos fazer parte, né? Então, eu acho que talvez ali também seja mais um canal para a gente explorar, para a gente buscar, o Wande vai estar no meio ambiente e assim por diante. Então, nós temos que lutar. E é impossível, como eu digo, se a gente não for ajudando, né? No sistema, para que verdadeiramente piedade se transforme em instância turística, né? Porque eu tenho percebido que não foi feito muita coisa nesse sentido, obviamente, pela questão da pandemia e tudo mais, mas a gente acaba perdendo. Foi inserido, se você não der as contas partidas necessárias, a gente acaba saindo do programa. Então, eu creio que é muito necessário, né? Nós estamos aí em 2021. Impossível que as ruas do nosso município, que você queira chegar num lugar e você não consiga, através do Google, qualquer outro aplicativo que seja, a gente ter a localização. É isso, muito obrigado, peço o apoio de todos. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 91 de 2021. Solicite informações sobre o processo de contratação de empresa de transporte escolar no município. Sr. Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o igrejo plenário, que se oficie o Sr. Prefeito Municipal para que nos encaminhe as seguintes informações referentes ao processo de contratação de empresa de transporte escolar no município. 1. Quando teve início o processo de contratação? 2. Qual a modalidade de licitação utilizada para a seleção? 3. Quantas empresas participaram do processo? Favor relacioná-las. 4. Qual ou quais empresas foram classificadas? 5. Qual empresa foi vencedora? Favor enviar cópia de todo o processo. 6. Quando foi firmado o contrato com a empresa vencedora, favor enviar cópia do contrato. Requeiro ainda que nos sejam encaminhadas somente informações de domínio público. Justificativa. Trata-se de atribuição dos vereadores à fiscalização dos atos do Executivo e o envio dessa documentação é de extrema importância para que possamos analisar e, em caso de eventual falha no processo, tomarmos as providências ou alertarmos o chefe do Executivo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de agosto de 2021, Adilson Castanho, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Peço dispensa das formalidades e para tratar direto do assunto. Requerimento é um dos papéis desta casa e a gente tem que saber, nem todas as informações a gente consegue encontrar no site. Já fiz a busca, não consegui, então é o motivo do requerimento. E eu creio que a maioria dos nobres pares aqui tem também essa mesma vontade que eu de saber como que foi desenvolvido. A gente sabe, a gente teve discussões nessa casa a respeito do transporte escolar do nosso município. A gente sabe que a antiga empresa que prestava o serviço deixou passes vendidos. O município adquiriu e, pelo que a gente ouve, é um número grande de passes. E hoje a gente vê uma nova empresa prestando serviço no nosso município. E nós, vereadores, temos o papel, sim, e a obrigação de fiscalizar. E é o porquê desse requerimento no qual eu peço apoio dos nobres pares. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 92 de 2021. Solicite informações sobre as inconsistências nos quantitativos das merendas escolares distribuídas pela administração anterior. Senhor presidente, considerando que, em resposta ao nosso questionamento, requerimento 78 de 2021, constatamos que, na administração anterior, houve um excesso no quantitativo de refeições servidas, comparando-as ao número de alunos matriculados. Considerando que, nesse exercício, a administração, por cautela, reteve da fornecedora o valor da garantia contratual, valor superior a 60 mil reais. Feitas as considerações, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido a igreja o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, para que nos encaminhe as seguintes informações. 1. Quais providências foram tomadas pela atual administração com relação ao excesso de refeições distribuídas e, consequentemente, pagas pela administração anterior? 2. A Prefeitura notificou a empresa fornecedora, no caso afirmativo, favor enviar cópia. 3. Requeiro ainda que nos sejam encaminhadas somente informações de domínio público. 4. Justificativa. Dando sequência aos procedimentos fiscalizatórios, apresente-se requerimento que, acredito, terá o apoio dos colegas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de agosto de 2021. Adilson Castanho, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Mais uma vez, peço licença para as dispensas das formalidades e vou direto ao assunto. Desde o início do mandato, fiz um requerimento e observei e apontei que o número entre alunos, por mais que tenha alunos que fazem duas refeições, no mandato passado, até eu mesmo indiquei que os trechos mais longe, as crianças que ficam mais tempo no ônibus, recebam uma ou até duas alimentações a mais, porque pega crianças que saem da Cachoeira da Fumaça para ver no Miguel Russo, ele passa muito tempo longe da casa, até no mandato da prefeita Maria Vicentina, isso foi atendido, isso é ótimo, mas eu observando a documentação, eu vi que as aulas, por não ter voltado e tudo mais, não está num trâmite normal, não está a frequência normal dos alunos, o número era bastante exagerado. Levei essa situação até a Secretaria de Educação, até o gabinete do prefeito, eles atenderam, fiscalizaram e viram que no ano de 2021, que estava bastante quente a questão de tudo isso, eles rapidamente conseguiram identificar um número, um excesso, na quantidade de merenda e servida. A administração, por cautela, ela imediatamente bloqueou todos os contratos que o município faz, ou a maioria deles, tem um calção, dependendo do valor do contrato, é o calção que tem para garantir esse contrato. E eu acho que tem uma reserva aí, tinha uma reserva de pouco mais de 300 mil, e dessa reserva, a atual administração bloqueou 60 mil reais. Arredondando os números aqui, para garantir esse pagamento a mais. O que eu pergunto nesse requerimento? O tempo passou, eu perguntei a respeito de 2020, de 2019, 2020, do mandato passado, e até o momento não chegou para nós. Verbalmente, me responderam, a prefeitura me respondeu, que está fiscalizando, e a empresa está fazendo a sua defesa, alguma coisa nesse sentido, mas eu achei por bem fazer esse requerimento e a gente ter, essa casa ter isso em mãos, para que a gente possa acompanhar. Porque, paremos para pensar, em 4, 5 meses, deu uma diferença de 60 mil. Imagina se isso tem anos inteiro pagando a mais, onde isso vai parar? Me preocupa ainda mais, a empresa teve o problema, como todos sabem, a empresa já não está mais prestando, pelo menos o nome da empresa, não está mais prestando o serviço no nosso município. Diz, é um comentário, não estou aqui afirmando, que mudou-se o nome, mas o segmento é o mesmo. Então, tudo isso, através desse requerimento, a gente tem a possibilidade de saber e de acompanhar, e é o porquê que eu peço o apoio dos nobres pares. Obrigado. Continua em discussão. Presidente da Casa, mesa constituída, nobres pares, ao público que nos assiste pelas redes sociais, funcionários da Casa e presentes, o nosso boa noite. Quero aqui, em poucas palavras, parabenizar a atuação do nosso presidente Adilson Castanha, que vem, desde o início, trazendo estas questões de extrema importância dentro da nossa função fiscalizatória e pelo que a gente, essas questões de merenda e número de refeições, como é feito. Eu gostaria de deixar bem claro que é uma função do vereador. Aqui neste local, ninguém está dizendo que está certo, que houve um erro, não houve. Na verdade, nós queremos conhecer todo esse processo, como ele foi feito, como ele vem sendo feito, quais são as novidades. E eu gostaria de registrar aqui, eu até pedi a palavra, porque este número de... Esse quantitativo de merendas escolares distribuídas, nesse número, estão incluídos, está incluído o número de dejejum, que você acabou, que o senhor acabou de pronunciar, dizendo da importância dessa refeição para aqueles que acordam às cinco da manhã, para aqueles que acordam às seis, para aqueles que não têm o que comer, chegar na escola e, às vezes, ter um leite ou mesmo uma bebida láctea, seja ela qual for, porque vocês sabem, criança bem alimentada, ela tem mais disposição, principalmente para aprendizagem. E eu já conversei com a secretária municipal de educação a respeito dessa questão, nem todas as escolas oferecem o dejejum. E nós também queremos saber por quê. O dejejum é uma refeição das mais importantes, e nós vamos também querer saber desses quantitativos e quais as razões de não oferecer mais essa alimentação para as nossas crianças. Deixo aqui, mais uma vez... Só uma parte, só nesse trechinho que o presidente também falou que eu achei importante, a senhora repetiu agora, a questão do dejejum, o presidente falou que as crianças pegam o ônibus cedo, que moram em Cachoeira da Fumaça, entre outros locais, mas sem contar o momento que eles saem da casa, que já levam mais um tempo, né? Muitos caminham um bom trecho para pegar o ônibus, e realmente várias famílias aí, várias crianças vão para a escola sem comer nada. Não é porque não querem, não. Muitos porque não têm mesmo. E sem contar também o retorno para casa, né? Agora eu estava vindo da minha casa aqui para a sessão, os ônibus circulando à noite com a criançada, que está desde o meio-dia, meio-dia e pouco na escola. Então é importante essa questão aí da boa alimentação. Obrigado. Enfim, vocês sabem que a merenda escolar é um programa que veio para somar e nós queremos que seja a melhor merenda oferecida para todas as crianças. E é isso que nós estamos buscando. Aperfeiçoar e melhorar e investir, mas com qualidade, qualidade em todas as refeições para as nossas crianças. Eu espero que todos também aprovem esse requerimento e que outras informações sejam enviadas. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 93 de 2021. Questiona se a via pública localizada entre os bairros Cavalheiros e Limas está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendidas demais disposições regimentais, que se questione o senhor prefeito municipal se a rua localizada na PDD número 174, no trecho especificado conforme anexo, entre os bairros Cavalheiros e Limas, está apta a receber denominação. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Esse pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar a referida via Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de agosto de 2021. Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, mesa constituinte, nobres vereadores, eu gostaria, eu fiz esse requerimento por um motivo muito simples. Eu fui comerciante no bairro Caitezal, sou ainda, né? Mas eu tive um mercadinho por 17 anos lá e o ponto de referência era o meu mercado. Então, todo mundo procurava o mercado baiano para eu indicar onde as pessoas moravam. por eu ter conhecimento inclusive dos meus clientes. E é muito fácil hoje as pessoas, principalmente empresas, procurar a gente, mas é fácil de mandar localização. Hoje em dia, você chega em qualquer ponto, manda localização e a pessoa chega até você. mas sempre dá uma diferença de alguns metros e tudo e você não consegue. E me procuraram em relação à localização dos Cavaleiros e Lima, inclusive eu não sei ali se pertencia aos Lima ou se pertencia aos Cavaleiros. Então, mais um motivo de a gente pedir que a gente chega a preocupação minha não é dar nome inclusive às estradas. A minha preocupação é com o público que precisa ser muitas vezes achado por um motivo de doença, um motivo de encontrar e ter um endereço para que eles possam receber as pessoas que realmente procuram. é isso aí. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, funcionários dessa casa, população que nos acompanha pelo Facebook, população aqui presente, uma boa noite a todos. Na verdade, eu vim aqui um pouquinho mais para contribuir com esse tema que é de fundamental importância da localização, o endereço de cada um, que é essa grande preocupação que o Adilson falou, que o Baiano agora falou. E eu até ia pedir uma parte, Baiano, mas daí você encerrou, mas não deu tempo, por isso que eu vim aqui. Eu lembro que na gestão anterior, talvez o Caio presente aqui possa falar até melhor na época. existia um projeto que a pessoa passava o número do medidor do padrão de luz para a GM, para a polícia, eles já equipados com o equipamento de mapa, ele ia até o local e essa diferença de endereço é questões de praticamente quatro, cinco metros. Então, seria uma localização praticamente exata, digamos assim. Eu acho que o Caio quer uma parte? É, a parte. É isso mesmo. Na verdade, foi criado um aplicativo de celular para Android e iOS que ele justamente fazia isso que você explicou, que o Nobre explicou. Ele integrava o número do padrão da empresa fornecedora de energia com a exata localização. Esse aplicativo, então, ele continha os mapas integrados aqui de piedade para poder linkar a localização com o número do poste padrão. Mas nós sabemos que em alguns bairros, aliás, em muitas localidades, não há sequer a energia elétrica, como é o caso de... Agora chegou, né, lá na caixa da fumaça, mas alguns ainda não têm. É uma boa alternativa, mas isso era um aplicativo que ele era exclusivo da polícia, da Guarda Civil Municipal. Então, a Guarda Civil Municipal, ela usava esse sistema para atender as ocorrências, tá? Eu acredito que vale a discussão para que isso seja estendido para outros serviços públicos, para atendimento de outros serviços públicos. Obrigado. Sim, justamente isso, Gregor. Eu lembro que quando foi criada a essa ideia, eu achei magnífica e achei muito boa, porque praticamente, não digo todos, como bem disse o vereador, não é todos que têm energia elétrica na casa ainda, infelizmente, mas praticamente quase todos têm. Então, isso seria uma abrangência muito grande no nosso município. E quando a ideia foi colocada na Guarda Municipal, ela sim também expandir para a polícia militar e civil e também para o SAMU, para a ambulância, que são os atendimentos realmente que o município faz para agilizar em relação às emergências. Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que talvez relembrar e tentar discutir essa possibilidade de melhorar esse tipo de sistema e a gente conseguir passar essa informação para a população também, essa forma deles saberem recorrer para ter essa localização o mais rápido possível quando a gente se fala em emergência. Obrigado pela atenção de todos. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. requerimento aprovado por unanimidade. Passamos a leitura das indicações. indicação nº 204 de 2021. Indica o desassoreamento do Rio Pirapora em trecho no bairro Gurgel. Assinado Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação 205 de 2021. Indica a instalação de uma torre de telefonia móvel nos bairros Cachoeira da Fumaça, Monos e Rio dos Peixes. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 206 de 2021. Indica o plantio de cerejeiras na avenida Tancredo Neves e na rua Aurélio Amaral dos Santos. Assinado Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. Indicação número 207 de 2021. Indica a instalação de rede de água e esgoto no bairro dos Ortizes. Assinados Alexandre Pereira, vereador MDB. Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Ivan de Augusto Rodrigues, vereador DEM. Indicação número 208 de 2021. Indica o estudo junto a Sabesp para instalação de rede de água potável no bairro Santos e Paiol. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 209 de 2021. Indica a mudança de traçado de rua localizada na PDD 174. Assinado Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Indicação número 210 de 2021. Indica a instalação de um abrigo de ônibus na rodovia José de Carvalho, quilômetro 115. Assinado Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 211 de 2021. Indica a manutenção na rua Aurélio Amaral Santos, no bairro dos Cotianos. Assinado Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Indica a manutenção da rua da Casa de Repouso Vó Margarida, no bairro do Siriar. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 213 de 2021. Indica a ampliação da rede de água na rua 10 e na travessa da rua 26, no bairro do Siriar. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. As indicações serão encaminhadas ao Excelentíssimo Senhor Prefeito. Passamos a palavra aos inscritos em tema livre, vereador Caio Martori. Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa de Leis, mesa constituída, nobres pares, funcionários da Casa e população que nos assiste pelas redes sociais. Já faz um tempo que a gente não usa o tema livre, que eu pelo menos, a gente ainda estava nas sessões virtuais, a última vez que eu utilizei, justamente pelo número de matérias importantes que tramitam nessa Casa e ocuparam a nossa ordem do dia com a leitura dos projetos de lei. Isso é importante a gente ter essa percepção porque como eu destaquei quando utilizei a tribuna para o meu discurso de posse, uma das minhas missões aqui é deixar bem claro a diferença entre o Legislativo e o Executivo. E, por coincidência, hoje isso foi tema aqui de alguns oradores e oradoras como a nobre vereadora Maria Vicentina que destacou a importância do papel de fiscalização do Legislativo através através das proposições que foram feitas aqui nessa Casa. Então, eu gostaria de destacar que, nas últimas sessões, foram protocolados e lidos aqui, nesta Casa, projetos de suma importância para o desenvolvimento e para o futuro da nossa cidade, que foi proposto para que nós, vereadores, representantes do povo, possamos analisar e discutir inclusive junto com a população, tendo em vista que nós teremos inclusive a realização de audiências públicas para a discussão desses projetos, para que a população, a sociedade civil possa contribuir com esses debates. Isso é democracia. Eu posso citar aqui o projeto de lei do plano diretor, o novo plano diretor, que vai definir as diretrizes do desenvolvimento do município de Piedade, a organização, o novo zoneamento que define os parâmetros de uso e ocupação do solo, também importantíssimo para o desenvolvimento do nosso município e nós temos aqui já tramitando há algum tempo o plano municipal de saneamento básico. Então, são pelo menos três projetos de fundamental importância para o município e que coube, cabe a nós, do Legislativo, discutimos para, junto com a sociedade, decidir da melhor forma como essas leis devem ser aprovadas para que elas possam direcionar o desenvolvimento do município de Piedade e, consequentemente, do povo de Piedade. Dito isso, nós tivemos aqui, desde o início dessa legislatura, entre projetos de lei do Executivo e do Legislativo, 50 projetos de lei protocolados nessa casa. Então, o trabalho aqui é extenso, é grande. Eu faço parte, junto com o vereador Vande e com a vereadora Maria Vicentina, da Comissão de Justiça em Redação, é a comissão que observa a legalidade dos projetos e, como o nome diz, a escrita, a redação. Está tudo em conformidade com as nossas normas, com a Constituição Federal, principalmente, e com as normas infraconstitucionais. Então, nós analisamos todos esses projetos. É a única comissão em que, obrigatoriamente, todos os projetos de lei têm que ter parecer. Então, a gente trabalha bastante. As outras comissões aí dependem do assunto. Algumas precisam se manifestar, outras não, dependendo do assunto que for correlato. Além disso, vocês viram aqui, têm visto, nós fazemos requerimentos, indicações, proposições. Isso, só o trabalho legislativo aqui, fora o trabalho de campo, que esse, eu acredito, é o que mais toma tempo dos vereadores, que eu vejo aqui um trabalho intenso dos nobres edis e está em contato com a população de atender os pedidos. Então, é isso, a gente tem trabalhado e muito. Eu parabenizo todos os nobres edis que estão aqui trabalhando. A gente quer fazer muito mais, a gente sabe que a pandemia limitou um tanto quanto o nosso trabalho, mas eu tenho certeza que logo a gente vai poder fazer muito mais pela população. e por falar em pandemia, eu gostaria de entrar nesse tema em relação aos parâmetros da nossa cidade no dia de hoje, os números. Nós tivemos, infelizmente, 212 óbitos por Covid aqui no nosso município e eu não me canso de deixar aqui a nossa palavra de conforto a todos que perderam entes queridos por conta dessa pandemia. São 212 famílias enlutadas, o qual nós prestamos aqui a nossa solidariedade. Os números diminuíram muito, vocês viram, hoje nós temos apenas um paciente na UTI, dois pacientes no leito de enfermaria, nos leitos de enfermaria, e nós tivemos hoje seis casos positivos para Covid. Mas, eu quero lembrar que a pandemia não acabou, isso embora possa aparecer uma coisa repetitiva, mas agora é a hora que a gente precisa se cuidar mais, porque nós estamos enfrentando, estamos caminhando para superar essa pandemia, mas se a gente não mantiver os cuidados, todo esse esforço pode ser em vão. Por que que eu falo isso? Nós temos 78 infectados se recuperando hoje no município de Piedade, tá? e 20 pessoas que fizeram a testagem estão esperando o resultado. Isso sem contar os assintomáticos, ou seja, pessoas que podem estar infectadas, mas não sabem por não terem sintomas, tá? O que que isso nos leva a crer? Nós temos, ó, 78 infectados, é óbvio que seis positivos no dia de hoje é um número baixo, nós passamos aí três, quatro, cinco dias seguidos sem ter casos positivos na cidade e nós chegamos no auge da pandemia tem mais de cem infectados positivos na cidade, tá? Então, o número de seis em relação ao auge da pandemia é o número que é de se comemorar. Entretanto, esses 78 que estão positivados e se recuperando mostra que ainda o vírus está circulando no nosso município. É por isso que nós temos que manter a nossa, os nossos cuidados de máscara, distanciamento, higienização das mãos para que a gente possa evitar a circulação do vírus. Tudo isso nos leva a crer que com a vacinação que avançou bem, nós tivemos aí o início da vacinação no sábado do, das pessoas com 18 anos ou mais e essa vacinação continua amanhã, 18 anos ou mais, amanhã, terça-feira. Então, essa imunização possibilitou essa diminuição de casos. Mas, a gente sabe que ainda a maioria das pessoas precisa tomar a segunda dose para ter o seu ciclo imunizatório completado, tá? E essa segunda dose, ela vai completar o ciclo imunizatório, mas o que a gente precisa entender sobre as vacinas é o seguinte, as vacinas, a função delas é treinar o nosso sistema imunológico a combater o vírus se ele se instalar no nosso organismo. Então, ela treina o nosso organismo. Vamos pegar aqui o exemplo da vacina da AstraZeneca de Oxford. Os estudos da aprovação dela mostraram que ela tem uma eficácia de 70%. O que que significa isso? Em números redondos para exemplificar, se a gente tiver 100 pessoas que tomaram a vacina, 70 delas o organismo aprendeu a combater o vírus e as pessoas não vão se infectar. Quando o vírus entrar em contato com o organismo da pessoa, ela não vai ser infectada porque o organismo vai combater isso. 30% das pessoas vão se infectar e aí o organismo vai combater mas não vai impedir a infecção, só que vai impedir que as pessoas tenham uma forma mais grave e eventualmente de uma a duas pessoas podem vir a óbito. então a vacina ela ensina o seu sistema a combater o vírus mas ela não é garantia absoluta de que você não virá a óbito. Nós tivemos alguns óbitos de repercussão nacional de pessoas que estavam imunizadas com as duas doses e aí veio o questionamento né? Por quê? Porque o nosso sistema imunológico de defesa ele é como ele faz parte do nosso corpo então ele envelhece junto com o nosso corpo só para concluir então a mensagem que eu deixo aqui pessoal é continue se cuidando que a pandemia não acabou em breve nós vamos vencer a pandemia mas com muito cuidado obrigado agradeço vereador Alex peço dispensa formalidade presidente quero aqui salientar que no dia de hoje estivemos ali na prefeitura em uma reunião com deputado Rodrigo Moraes prefeito secretário de saúde a Kelly Cristina da DRS onde ali conversamos sobre as pessoas que estão aí com suas esperas para exames para consultas para cirurgias e sabemos que a pandemia atrapalhou muito o trabalho mas saímos ali com alento né? com novas esperanças que junto com o deputado Rodrigo Moraes que quero aqui agradecer em antemão já pelo apoio à saúde como todos os deputados representados aqui pelos nossos vereadores que tem lutado pelo nosso município através da saúde infraestrutura aí cada um tem feito o seu trabalho e é muito gratificante nós saber que tem pessoas que olham por piedade quero aqui agradecer ao deputado Rodrigo Moraes por ter intermediado essa reunião e com certeza presidente em breve aí até o final de semana temos algumas notícias para que possa diminuir a fila de pessoas que tem pessoas com exames marcados desde 2019 não foi atendido ainda né? e tem muitos tratamentos bem os nossos padres sabem que quanto mais demora mais complica as coisas também queria aqui presidente aproveitar a oportunidade e falar também sobre o projeto 19-2021 e pedir carecidamente ao nosso prefeito que peça para que o pessoal do jurídico da prefeitura que possa dar uma olhada nesse projeto que já foi pedido pelos novos pares aqui para estar arrumando um projeto para que nós podemos estar aprovando esse projeto que é de muita importância para os agentes de saúde e comunitários então é um reajuste que faz tempo que estão pedindo por esse reajuste e agora estamos esperando só o pessoal da prefeitura arrumar o projeto que veio incorretamente para essa casa mas que possa estar arrumando para que a gente possa estar aprovando esse projeto permite uma parte muito oportuno a fala do nobre vereador Caio, perdão pode falar presidente eu falo em seguida muito oportuno e eu acho que vale deixar registrado aqui esse projeto só não prosperou ainda nessa casa porque ele não dá a verdadeira interpretação necessária para o projeto de lei se aprovar da forma que veio vir uma coxa de retalho e não é isso que essa casa quer essa casa está sim tendo um zelo para que nós possamos apreciar o projeto e ele sendo aprovado que ele se sustente que é o mais importante de tudo obrigado perdão Caio permite uma parte nobre como muito bem colocado nós da comissão de justiça e redação nós estamos observando a legalidade do projeto em relação a técnica legislativa e não é uma burocracia não é uma coisa assim que é desnecessária muito pelo contrário porque a população e os próprios funcionários eles tem que entender o seguinte todo pagamento seja ele de pessoal ou de serviço ele tem que ter uma justificativa e o tribunal de contas observa muito isso então nós estamos zelando por uma coisa que pode impactar tanto na vida dos servidores quanto na vida do próprio gestor que no caso é o prefeito porque se a justificativa não estiver correta o pagamento se torna indevido então nós temos que observar isso e é isso que nós estamos fazendo o que nós queremos e o que seria o correto é uma nova lei que revogue todas as anteriores porque as leis são realmente conflitantes e uma acaba invalidando a outra então a gente precisa que isso seja feito para que a gente tenha uma lei totalmente legal do ponto de vista jurídico é isso obrigado obrigado Caio só para concluir obviamente nós somos totalmente favorável ao projeto e queremos aprová-lo nessa casa mas da maneira correta isso mesmo eu queria salientar mesmo que todos os nossos vereadores aqui são favoráveis desse projeto é que os nossos servidores cobram a gente e se diz um servidor veio me procurar presidente me disse assim que foi na prefeitura e a prefeitura falou que estava nessa casa né então podia explicar que estava mas coisa mas eu quero aqui salientar também pedir para o prefeito esse apoio né a gente está aqui pedindo o apoio do nosso prefeito para que ele possa falar com o seu jurídico para que possa mandar esse projeto de antemão para essa casa para que possa estar correndo nos medidas como for o projeto da casa queria aqui também para terminar minha fala presidente dar um alô aí para o bairro do Ciriaco todos os nossos munícipes que moram ali naquele local o bairro do Ciriaco fiquei estudando hoje lá lendo e no grego diz que o bairro do Ciriaco é consagrado ao senhor né e o bairro do Ciriaco é um bairro sofrido muitas gestões passaram não ocupando as gestões mas infelizmente são muitas promessas que vêm para nós né vice-prefeito e aí não consegue fazer o serviço mas graças a Deus o deputado Rodrigo Moraes mais uma vez interviu aí e conseguiu uma verba de 700 mil que hoje foi assinada ali também pelo prefeito ali e já está encaminhando para o projeto para que possa estar fazendo um asfalto no Ciriaco estamos brigando agora pelo esgoto porque asfalto sem esgoto não adianta nada obrigado a todos Deus abençoe cada um de vocês temos o nobre vereador José Anésio inscrito mas só tem dois minutos pode pode como venceu a uma hora e trinta né da primeira parte consulta os nobres pares se possamos se podemos dar continuidade sem o intervalo regimental só temos um projeto em falta sim ordem do dia sim 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 projeto de lei 26 do ano de 2021 autoria poder executivo altera a redação dos artigos 10 15 da lei municipal número 43 4.329 de 25 de abril de 2014 conforme especifica o projeto já foi lido os nobres pares dispensam a leitura do mesmo sim 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 coloco em segunda discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação o projeto projeto aprovado em segundo turno por unanimidade peço a atenção dos nobres pares do comunicado aos senhores vereadores que no próximo dia 18 agora do mês de agosto de 2021 quarta-feira com início às 17h30 será realizada a audiência pública para discutir o projeto de lei número 16 de 2021 que dispõe sobre a primeira revisão do plano de saneamento dos serviços de água e esgoto no nosso município nós temos aí a audiência pública é um projeto de extrema importância para o nosso município e embora nós estamos aqui com espaço reduzido a 35% para os munícipes mas deixo registrado e convido também aos que nos assistem para que participe porque tem um impacto direto na vida de todos ainda mais pelo momento que vivemos pelo momento de dificuldade de estiagem da falta de água e tudo mais então essa decisão que a decisão que esta casa vai tomar quanto mais amparo tiver da população é muito importante para nós porque não decidimos para a nossa vida decidimos para a vida de todos então fica aqui registrado o pedido para que a maioria possa participar desse momento não havendo mais projetos em pauta agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão a presença a presença A CIDADE NO BRASIL